Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like. Não esqueça de participar da enquete, de indicar aquele que você entende como o melhor treinador na atualidade no futebol brasileiro. Por falar em treinador, o Jorge Jesus fez de uma peça de marketing do Flamengo uma peça de marketing a seu favor. A peça de marketing do Flamengo falava sobre a data do descobrimento do Brasil por portugueses e fazia uma referência à chegada da comissão técnica portuguesa liderada por Jorge Jesus no clube e vitoriosa, o que torna o assunto ainda muito mais relevante. Jorge Jesus deu a sua versão para esta peça de marketing, que dá a entender claramente que está acertado com o Flamengo. Jorge Jesus percebe que dificilmente, no momento, encontrará em outro clube o carinho, o afeto, o respeito, a dedicação, tudo que um profissional pode desejar junto com a sua equipe técnica em um clube de futebol ele obtém no Flamengo. E a partir daí a sua renovação de contrato começa a ficar definida, até porque a crise mundial, ela é financeira. O salário que o Jorge Jesus ganha no Flamengo já é muito bom. Se o Flamengo decidisse não mudar em nada, ele permaneceria ótimo. Mas claro que por ser uma renovação depois dos títulos, haverá este também reajuste, se é que podemos chamar assim, salarial para o Jorge Jesus. Não deverá ser o que ele imagina, ou o que ele pediu inicialmente, mas será muito bom. O que ele tem certeza é que fora do Flamengo, ele dificilmente ganhará tanto dinheiro, tanto prestígio, tanto carinho, tanto respeito do que aqui no Brasil. E aí é muito melhor permanecer no Brasil do que tentar a sorte, conquistar tudo isso de novo em um outro lugar. E o Jorge Jesus é um homem inteligentíssimo, já deu várias demonstrações deste seu dom, desta sua qualidade. Por isso, eu acredito que essa peça de marketing foi o anúncio da renovação de contrato de Jorge Jesus com o Flamengo. Um abraço.